Começa hoje a programação do Projeto Verão Itapema 2020, com atividades gratuitas para moradores da cidade e da região, assim como para os turistas. As dinâmicas acontecem na Praia Central e Meia Praia e no Parque das Capivaras. De acordo com a Secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Desenvolvimento Econômico, Neoli Tomé, a ideia do projeto é proporcionar entretenimento, orientações de saúde e educação ambiental a quem estiver presente.